Vai, vamos logo. Não posso aparecer descabelada, senão ele vai suspeitar. Estranho, por que ela demorou tanto? Oi, meu gatinho chegou. Eu amo tanto esse meu irmão. Oi, gente. E aí, irmão do meu coração, como é que você tá? Preciso conversar depois. Ué, o que será que ela quer conversar comigo? Será que ela tá com saudades? Ainda bem que ele veio. Não vejo a hora de contar da minha gravidez. Tenho certeza que assim ele larga ela. Melhor eu contar pra ele agora. Vem comigo, amor. Preciso te contar uma coisa. O quê? Mas... Gente... Ai, que saco. Logo agora eu ia atrapalhar. O que será que essa menina quer? Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. O quê? Que estranho. O que será? Amor, você vai ser papai. O quê? Não. Não. E o meu filho? Filho dele? Ela não fez isso. Não é possível. Eu não posso mais guardar esse segredo. Quer saber? Agora eu vou contar tudo. Por que ele reajou assim? Não. Não. Tchau, tchau.